Nós falamos aqui do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, para falar sobre a oferta de vagas para cursos de idiomas. Estão sendo oferecidas vagas para o curso de inglês e também de espanhol, inglês intermediário e espanhol básico. As inscrições seguem até o dia 19 deste mês, e você que é interessado, seja aluno do IFMA, os egressos, também os alunos, além das pessoas da comunidade, podem fazer parte, no caso de inglês, deve ter o curso básico de inglês. Nós conversamos com o Raimundo Filho, que é diretor de desenvolvimento educacional do IFMA Campus Caxias, e ele falou com a nossa equipe de reportagem como vai se dar o processo de seleção e como será feito todo esse processo, uma vez que o IFMA tem este departamento aqui, dessa parte de línguas, que oferta essa oportunidade aos caxienses. O período de inscrição vai ser até o dia 19, as inscrições são totalmente online, se você tiver alguma dúvida, você pode vir ao Campus Caxias, mas também você pode fazer inscrição de qualquer terminal que tenha acesso à internet, e a documentação necessária você também vai poder inserir lá de onde você estiver fazendo o processo de inscrição. Qualquer pessoa pode fazer ou só alunos do IFMA? Então, essas vagas são distribuídas entre, para os alunos do IFMA, comunidade externa, e para os egressos, nossos ex-alunos. Então, nós temos aí vagas distribuídas para público em geral, mas a comunidade em geral da cidade pode, sim, se candidatar a essas vagas. Lembrando que o resultado, o resultado final está previsto para ser divulgado em 14 de fevereiro. As matrículas estão previstas para o curso de inglês, na realidade, para os dois cursos, de 17 de fevereiro a 19 também de fevereiro. O início das aulas para o curso de inglês, 20 de fevereiro, e para o curso de espanhol, dia 3 de março. Então, aproveite essa oportunidade, inscrição gratuita via internet no site do Instituto Federal do Maranhão. Julio Massilva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã. E aí E aí